Youtube bane Stefan Molyneux, o maior canal youtuber libertário do mundo, o que podemos esperar daqui pra frente? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Youtube ontem baniu não apenas o canal do Stefan Molyneux, mas também cerca de outros mil canais de uma tacada só, alguns tão grandes quanto ele. Outras plataformas também tiveram banimento, o Twitch, por exemplo, suspendeu a conta do Trump, pra vocês terem uma ideia do tamanho da coisa. Mas por que o banimento do canal do Stefan Molyneux faz tanta diferença? Stefan Molyneux tinha um podcast no site do lewrockwell.com antes mesmo do Youtube, mas começou seu canal no Youtube no início de 2009, quando o Youtube ainda era tudo mato. Pouca gente sequer tinha internet grande o suficiente pra assistir vídeos pela internet. Em 2010 ele fez o vídeo que o lançou pra fama, a história de sua escravidão. Já falamos várias vezes sobre esse vídeo e recentemente o canal Edson Bastos fez uma versão dele para português que reproduzimos aqui no canal. Foi um dos primeiros libertários anarcocapitalistas a usar a plataforma pra divulgar as ideias libertárias. Fez um sucesso enorme, tinha quase um milhão de inscritos, o maior canal libertário do Youtube no mundo todo. Lógico, devido ao enorme sucesso, foi imediatamente acusado de ser extrema direita, racista, que fazia discurso de ódio e por aí vai. Como, apesar de todas as críticas e campanhas contra ele, seu canal continuava com uma imensa audiência, passaram a dizer que ele era um líder de culto. Lógico, jamais a esquerda vai admitir que o canal do cara tinha muita audiência porque ele é um bom orador, fala coisas que tocam muita gente. Os vídeos mais antigos do canal dele, quando ele falava mais sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, são espetaculares. Verdade que, com o passar do tempo, ele passou a falar menos de libertarianismo, seus últimos vídeos lidavam muito mais com dilemas de relacionamento e coisas do gênero, mas sempre se declarou libertário anarcocapitalista e volta e meia resolvia conflitos com a visão do PNA e da ética libertária. São vídeos muito longos, que é difícil de assistir inteiro numa tacada só, mas sempre com muita audiência e muito engajamento. Recomendo fortemente assistir os vídeos dele lá no Bitshoot. Veja, o banimento do canal dele não deve fazer muita diferença monetária para ele, posto que ele já era totalmente desmonetizado. Mas lógico, sem a possibilidade de captar mais audiência via o youtube, certamente as contribuições para o canal tendem a diminuir, isso é um baque para qualquer youtuber. Como acontece com todos os demais canais libertários anarcocapitalistas, eu não concordo 100% com as teses do Stefan Molyne. Como via de regra, não subscrevo integralmente a posição de ninguém. Nem você deveria, libertários por definição são individualistas, particularmente o ponto que levou ele a ser banido é um ponto com o qual eu, por um acaso, não concordo com ele. Estou já bastante tempo para fazer um vídeo teórico sobre isso no canal, já discuti contra isso em grupos libertários no facebook e no twitter, e em comentários também em vídeos meus no youtube. Sempre deixei claro meu ponto, que I, coeficiente de inteligência, não existe, é uma besteira, não há nenhuma fundamentação científica sobre isso, não mede inteligência de ninguém, mede no máximo a adequação do modo de pensar de quem faz a prova com o que imaginou a pessoa que criou aquela prova. Isso não é inteligência, é conformidade com o padrão. Inteligência é algo temporal e subjetivo, portanto impossível de ter um indicador absoluto e perene. Esse papo de qi sabe como é que é, é só ciência, muita ciência, ciência pra caralho, que governos usaram no passado para justificar inúmeras atrocidades, leis que previam esterilização de pessoas com qi abaixo de tal, para não deixar filhos e barbaridades semelhantes. Por que eu sei que foi esse ponto, particularmente a comparação de qi de raças, que levou ele ao banimento, por que, dentre os demais canais que foram banidos, estão vários canais que falavam exatamente sobre esse tema. Ah, mas existem raças com qi inferior e superior. Não, não existe isso porque qi não existe, testes de qi diferentes dão resultados diferentes. Ah, mas existem teóricos que falam sobre isso, autores com phd e o caralho. Sim, cientista falando merda é o que mais tem por aí, difícil é achar cientista que não fala merda. Ah, mas a empresa XYZ usa testes de qi para contratar funcionários. Sim, tem empresa que usa até horóscopo, astrologia, numerologia, cristais quânticos, leis trabalhistas, enfim, qualquer besteira para contratar funcionário. Lógico que vai ter idiota do RH usando qi também, por que não haveria. Ah, mas o órgão do governo, a CIA, o FBI usa qi. Exato. E aí é o perigo. Isso é uma pseudo ciência que não quer dizer nada e acaba sendo usada para segregar a população. Esse é o erro. Lembra o ponto básico do libertarianismo, cientificismo não pode ser usado para definir a liberdade de alguém. Olha a merda que está sendo feito com o lockdown. Apenas a lógica e a ética libertária devem ser usadas para isso. Toda vez que alguma teoria científica se mete a dizer como a vida de alguém deve ser vivida, é cientificismo, não é ciência de fato. Agride a liberdade individual. Ah, mas só eu dizer que raças tem qis diferentes eu não estou limitando a liberdade de ninguém. Fato. Liberdade de expressão deve ser absoluta. Mas você só está sendo um babaca, porque como eu disse, qi não quer dizer nada. É um teste totalmente aleatório. O único propósito que isso serve é para embasar decisões racistas suas e de outras pessoas. De novo, qi é uma besteira, não mede inteligência de ninguém. Uma das grandes vantagens da liberdade de expressão absoluta é justamente permitir que as pessoas falem esse tipo de besteira para que possamos nos posicionar claramente sobre isso. E o youtube, não custa lembrar, sendo uma empresa privada, tem o direito de impedir pessoas de usar sua plataforma por qualquer motivo que achar melhor. Se eles preferem se afastar de pessoas que levam qi a sério, é direito deles. Pois bem, dito isso, este ponto eu quero deixar muito claro. Embora eu discorde desse ponto que era colocado ocasionalmente pelo Stefan Molineux, eu acho um absurdo o youtube ter cancelado o canal dele. Por obvio. Primeiro porque a liberdade de expressão deve ser absoluta, nenhum canal devia ser proibido por motivo algum. Segundo porque ele tem ideias ótimas, coisas que eu concordo e coisas que mesmo quando não concordo eu reconheço que são boas ideias, principalmente quando ele fala de libertarianismo especificamente. Mesmo as ideias dele que eu não acho tão boas assim, acho que devem ser discutidas. Nada deve ser eliminado da discussão da liberdade de expressão. Foi uma grande perda, não só para o libertarianismo, mas para toda a sociedade. E lógico, apesar de dizerem que cancelaram o canal dele por discurso de ódio, isso foi só o pretexto. O motivo real desse banimento todo mundo sabe. As eleições de Trumplândia estão chegando, são agora em novembro. A elite socialista progressista americana está apavorada com a possibilidade de perder novamente a eleição para Trump. A elite socialista progressista mundial não pode deixar isso acontecer ou então o plano deles do grande reset do governo mundial não vai pra frente. Já baniram quase todos os canais e páginas da direita lá em Trumplândia, agora começam a pegar os libertários. Em seguida, eu não tenho dúvida, depois que eliminarem todos os canais libertários, serão os liberais e minarquistas. Pode ficar tranquilo. Então prestem atenção àqueles libertários e liberais que hoje comemoram prisão do pessoal da direita aqui no Brasil, Sara Winter, Alain do Terça Livre, Oswaldo Eustáquio, ah, mas isso aí é gado do Bulbasauro, tem que prender mesmo. Meu amigo, mesmo que você não concorde com eles, lembre-se, quando acabarem de expurgar toda a direita, vão se voltar contra nós libertários, não tenha dúvida disso. Somos os próximos na fila para o expurgo. Sinceramente, temos que conformar com o fato de que, quem não é esquerdista progressista extremo não pode contar com o YouTube, porque o YouTube tem uma política fechada com a esquerda. Lembre-se, isso está acontecendo lá por conta da eleição do Trump. Então, no mais tardar em 2022, vamos ter algo similar por aqui em Banânia para impedir a reeleição de Bulbasauro. Porém, como eu já disse, acredito que vão tentar tirar ele antes disso, fazendo um impeachment, uma decisão do STF, alguma coisa assim. Nesse caso, a onda de banimento aqui pode ser que aconteça antes disso e quando começar a acontecer aqui pode saber que é porque o impeachment do Bulbasauro vem em seguida. E bem, eu não estou comemorando isso, ao contrário, isso me torna um alvo agora, porque o maior canal libertário do mundo em número de visualizações nesse momento passou a ser o Visão Libertária. Pois é, pode comparar com qualquer canal libertário dos EUA, aqui do Brasil, da Europa. Dentre todos os canais libertários que eu conheço, ninguém bate os 2.2 milhões de visualizações por mês que nós estamos tendo e crescendo. Se você conhece algum canal com mais visualizações, me avise, eu faço uma retratação imediatamente. Isso até me tranquilizaria, porque lógico, agora que meu canal é o maior deles, é provável que eu vire alvo na próxima leva. Felizmente, cada vez que expurgam esses grandes canais, duas coisas acontecem. Primeiro que mais público e bons canais vão para plataformas alternativas aumentando a audiência lá. O Parler é um aplicativo que tem crescido muito como alternativa ao twitter e ao gab.com, nós já temos conta lá também, não deixe de conhecer. Segundo que surgem outros canais libertários e de direita no youtube. Olha o libertarian view vindo por aí com notícias em inglês. Mesmo não tendo o alcance do canal grande que se foi, as ideias continuam sendo difundidas. A esquerda mundial erra em sua estratégia, porque acha que o inimigo dela é igual a ela. Como eles estão organizados em grandes estruturas hierárquicas, eles acreditam que nós libertários e o pessoal da direita também é assim, tem grandes canais que são responsáveis pela divulgação. Mas não é isso. O grosso da informação é distribuída e descentralizada. São os pequenos canais, são grupos de whatsapp, são os grupos de discord, isso é que está destruindo a esquerda e isso ela não consegue matar. De qualquer forma, é uma pena perder o youtube. Para nós, por exemplo, o youtube corresponde ainda a cerca de 40% das receitas do nosso canal hoje. Mas todos temos em mente que a fase youtube do canal um dia vai chegar ao fim. Não deixe de nos acompanhar em outros sites e no nosso site do Visão Libertária também, que esse a gente tem uma garantia um pouco maior que vai continuar existindo. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do twitter e facebook, estamos agora também no instagram. no instagram, procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!